Agora eu tenho uma super dica pra vocês se darem muito bem na escola. Quem aí gosta de matemática? Hoje vamos falar da soma. Ela, a soma, é uma das quatro operações básicas da matemática. E a primeira a ser estudada na escola. Olha aí, produção! Hoje vamos falar da soma. Ela é uma das quatro operações básicas da matemática. E a primeira a ser estudada na escola. A adição pode ser utilizada em todo o nosso cotidiano. Em coisas simples. Quem aí pede mais cinco minutinhos na cama da mamãe ou do papai ao acordar? Essa é a soma. E agora que tal a gente aprender os termos da adição, hein? Então, fica atento que eu te conto tudo. Olha só essa soma que eu trouxe pra vocês, amiguinhos. Cinco mais oito. Os números que estão sendo somados são conhecidos como parcelas. E o resultado dessa operação é conhecido como soma. Então, vamos me ajudar a fazer essa adição? Vamos! Então, se eu tenho cinco unidades mais oito unidades. Vamos contar? A soma dessas parcelas é treze, amiguinhos. É isso aí. Quem acertou essa soma? E ainda tem muito mais dica por aqui, viu? Olha só essa outra dica de soma. Esse tem um pouco mais de dificuldade. Mas vou te ajudar mesmo assim, viu? Olha só. Trezentos e vinte e cinco mais duzentos e setenta e um. É igual a quanto, amiguinhos? A minha dica de hoje é que você pode colocar unidade embaixo de unidade. Dezena embaixo de dezena. E centena embaixo de centena. Assim fica muito mais fácil de somar. Olha só. Cinco é a unidade de cima e um é a unidade de baixo. Cinco mais um é igual a seis. Já temos uma parte da nossa resposta, amiguinhos. Agora vamos somar a dezena. A dezena dois, que é a dezena de cima. E a sete, que é a dezena de baixo. Então, sete mais dois é igual a nove. Temos agora a segunda parte da nossa resposta. Agora vamos finalizar essa soma? Vamos! Três é a dezena de cima e dois é a dezena de baixo. Quanto é três mais dois, amiguinhos? Acertou quem disse cinco. É a última parte da nossa resposta. Legal! Então vamos somar novamente? Vamos! Depois de todos os cálculos, podemos dizer que trezentos e vinte e cinco mais duzentos e setenta e um é igual a quinhentos e noventa e seis. Olha só, amiguinhos, com essa dica ficou mais fácil de aprender a operação da soma, né? Verdade! Ai, que bom, amiguinhos! Nossa, que demais, Alexa Lovers! Aprenderam? Sim!